Mas pra você que herdeu a vida em teu irmão Feliz de que nele encontra seu refúgio Eis o Corteiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não te indirei desde a minha morada Mas tenho só a água seleção O Corteiro de Deus que tira o pecado do mundo Mas não serão como o que o alvo tem reche O Senhor soube Cantar ao Senhor o que cai-te nascer Abre ao caminho ou ao caminho ou ao caminho ou ao caminho Cantar ao caminho ou 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 ao caminho Só foi o seu pai das nuvens juízes Em sua palavra só ele é quem diz Quem estava sozinho ou faria e encontrou Quem estava em mim no ramal e recorreu O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia 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 Aleluia Aleluia